Vou te apresentar a casa da Mali, que fica num bairro delicioso aqui de São Paulo. A Mali é uma pessoa com uma energia, assim, incrível, vibrante. É essa casa aqui, que passou por uma reforma enorme, feita pela Carol Gava. Então, as duas vão me apresentar a casa e eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Sabe esses open houses que você sai, assim, feliz em gravar? É o caso desse. Você vai gostar. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Mali. Tudo bem, Mali? É prazer. Mali, seu microfone. Quer que eu coloque? Eu posso pôr? É só aí. Ah, então não tem segredo. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Lucila? Como é que você tá? Tudo bem. Seu microfone? Me conta. Só te contar. Aqui dentro, quando eu me mudei, tinha uma árvore, já centenária, um IP gigantesco. E que começou a levantar o piso da minha garagem. Ai, você tá brincando. Daí a sua prefeitura me autorizou a tirar. Aí o tronco, que pesava uma tonelada, o Hugo França, que é um querido amigo, veio com uma... Como é que chama aquilo? Uma escavadeira? Ah, tipo... É um desastre pra levar o tronco e você vai ver pela casa os móveis que ele fez com o meu próprio tronco. Que incrível isso! Olha! Pois é. É verdade. Tava apoiando no muro. Era até perigoso. Então, o fiscal veio rapidamente aprovou. Foi um aperto no coração, mas a gente transformou. Eu aviso com os vizinhos, de vergonha, de vergonha, de acharem que ia acabar com a minha casa, né? Então, aqui também tem... O que é uma pitangueira? Já que a gente tá falando da história, aqui é uma jabuticabeira. Ah, uma jabuticabeira. É, e essas bolinhas que você tá vendo embaixo daquela obra, são de uma amigona minha, ceramista, chamada Clara Coelho, que eu amo de paixão. Ah, olha, linda mesmo. Ela fez pra mim essa obra, é. Nossa, que linda! É bem legal. Tem mais coisa na minha casa dela. Clara Coelho. Ai, depois eu vou começar a seguir. É uma ceramista, muito legal. Gente, mas é lindíssimo. É lindo, né? Esse aí ela fez porque eu encomendei, achei, ficou show, né? Nossa, lindo, lindo. Porque é uma maneira também de você dar um pouco de vida pra parede, né? Não, e também ajudar os amigos, né? Claro, olha. Gente, que linda! Ah, você viu? O que que é? Esse, como é que chama? Não me lembro, não. Eu sei que a flor é roxa. Mas você vê que engraçado? Será que é glicínia? É, acho que é. É aquela roxa comprida, assim, sabe? E ela dá, tipo, um cacho? Um cacho. Ai, ele é linda! Mas no inverno, você viu o tamanho do tronco? E ela fica linda, né? Assim, o tronco é bonito. É. O que eu costumo dizer é que a Amália é uma cliente especial. Tudo tem história, tem que fazer sentido, sabe? Não é só é bonito, é feito. Então, isso, acaso, quando vocês vão ver assim, o quanto é... É dela. É dela, exatamente. É a personalidade dela. Mida, minhas filhas. Sim, sim. Esse foi meu tataravô. Antes de tataravô. Tataravô. Não sei como diz. Você não sei também. Tataravô. É, deve ser. Mas a minha tia tem o parzinho, que era as duas. Tia, Zé. Olha. A outra que guardou da família. Então, vou entrar... Oi, seu carizinho, você tá aí. Ai, que lindinho. Não, mas ele é ótimo. Aqui é uma casa que as estantes são preenchidas de livros de verdade. Ah, todos livros. Todos livros. Isso é um absurdo, mas é tão raro. Pois é. Então, aqui, não é que a gente fez algumas estantes pra preencher parede. Não, não. Nós precisávamos de estantes para os livros da Mali. Com função, né? Exatamente. Tem mais lá em cima. Depois você vai ver. Mas aqui, você tá vendo aquele vestidinho lá, Lucila? Aquilo também é uma obra de arte. Eu não sei o nome da artista. Pois é, mas isso ficou na parede da maternidade da minha filha mais velha. Olha. Depois eu enquadrei, né? Botei no vidro, pra ele não dissolver. Claro. Ah, é muita colagem. Mas é muito bacana. Nossa, e é um arame? Eu nunca descobri o nome. É. Tudo com arame. Olha. E cola. Por isso que não dá pra limpar. Pra, é. Que demais. Ai, gente. É linda, né? O trabalho dela é lindo. Linda. Aí, já quem sabe é a Carol. Gente, a casa, ela foi construída. Não. A casa, na verdade, eu peguei ela meio reformada. Porque as casas aqui são muito antigas. São, é. E daí, quando eu peguei essa aqui, ela já tava meio, vamos dizer assim, reformada ou me enganando, entendeu? O truque. Porque eu fiquei, é, sete anos reformando até ela ficar como ela tá agora. Jura? Então, praticamente, construí uma casa nova. Sete anos. E troquei toda a fiação, troquei a de esgoto. Nossa, e pus ar-condicionado. Porque como ela tem muros altos, no inverno é um gelo. No verão, um calorão. Então, daí a gente pôs ar em tudo, subiu, né? Pro teto. E aí, a última reforma foi Carol, minha amada. Porque aí, a casa, ela tinha muitos problemas estruturais. Muito. Problema de inflação. A cobertura, que não é telhado aparente, não escoava legal a água. E tudo isso, por mais desses sete anos de reforma, a Mali não tava feliz aqui. E entrava, isso aí é profissional. Entendi. Foi quando... Foi daí, eu me mudei. Fiquei oito meses fora. Foi quando a gente fez a reforma toda. Entendi, assim, a pesada. Comigo, que aí é o como você tá vendo aqui agora. Você vai ver lá em cima o que nós duas inventamos e ela fez. Antes, eu não fazia parte dessa história. Então, aqui, esse Buda, eu, esse Buda, eu trouxe do Cambódia. Peraí, peraí. Não, não trouxe na mão. Eu e minha filha, eu e minhas filhas, tavam viajando pelo Vietnã, Cambódia e Laos, né? Quando a gente entrou no hotel, no Cambódia, a gente viu na lojinha esse Buda. Eu e a menor, que acabou de sair. Que pena que eu não tava aqui. E daí, a gente falou, a gente precisa desse Buda, precisa... Gente... Aí, levou meses e meses, meio de navio, até chegar aqui. Então, vocês viram no hotel. Viram no hotel, numa lojinha do hotel. Olha! E ele tá dando as boas-vindas. Ele está aqui, protegendo a todos nós. Há quanto tempo ele tá aqui? Ai, já faz uns... mais de 10 anos. Ele tava na minha outra casa, faz 11 ou 12 anos que eu tenho. Esse objeto, você vê lá, aqui também é da Clara Coelho, ó. Esse objeto aqui com o passarinho em cima. Na verdade, eu acho que eu não sei o que ela quer dizer. Acho que é a Virgem Maria. É. E ele é inteiro de cerâmica? Inteirinho. Olha! O do lado não, né? É nordestino. E esse vaso, um eu trouxe da Turquia e o outro foi minha mãe que fez o redondo. Jura? É. Olha! Legal, né? E é mesmo a tonalidade. Ficaram parecidos, a beça, mas não foi de propósito. Olha! É legal isso, né? Gente, que delícia aqui, né? Obrigada, meu Deus. Que luz! Agora eu amo viver nessa casa. Depois que tudo que eu passei, agora eu amo. Agora, essas fotos ali eu tenho um carinho muito grande. Porque essa aqui, esse é um da Fazenda Santa Guilhermina, que meu avô comprou quando eu nasci. Então, olha ali, o que você tá vendo as araucárias, ela é no Paraná. Você tá vendo a primeira foto, é lá no meio daquelas árvores de cima. Nossa, que lindas! E no Inverano tem bico de papagaio. Quem que tirou? Pois é, menina. Eu ia perguntar o nome dessa moça, porque ela ficou bem famosa. Mas como ela não assinou, eu não sei. Mas eu te digo depois. Ah, depois você me fala. Olha que linda essa das sombras. Olha a igrejinha que tem. Você vai ver uma foto lá em cima da corda, porque é tudo amarelo e branquinho. Tem uma outra foto lá em cima que você vai olhar. E vocês frequentam a Fazenda? Eu vou agora em julho com quatro amigas. Ai, que delícia! É bem gostoso. Mas essas fotos, a Mali chegou pra mim assim, Carol, eu moldurei algumas fotos. E não sei aonde usar. Quando eu olhei e ela me contou essa história, eu falei, não, mas espera lá. Ela tem que ganhar um protagonismo muito grande na sua casa. E aí eu achei essa parte, a forma horizontal deu um destaque muito bonito, né? Alinhada ao sofá. Lindo! E assim, o mobiliário já existia? Não, o mobiliário tem, assim, essas cadeiras são do Carlos Mota, esse do meio que tá meio disso, né? Tá já desbotadinho. Eu comprei no Museu de Arte de Fazenda. Ai, mas é lindo! Mas é lindo, né? Lindo! Essa mesa eu nem me lembro, eu não sei. Então, quando eu cheguei aqui, tinha metade. A casa era habitável, mas ela não tava charmosa, bonita, né? Então, assim, essas poltronas com a mesa tinha, essa outra tinha. Eu sofá não. As peças antigas que todas têm história. Tinha, antigo eu tinha. Mas, assim, a escolha do sofá, o tapete, a mesa de centro. Foi feito... Junto comigo. Nós de Paracupá. Gente, eu e minha filha, eu e minha filha, eu e minha filha, eu e minha filha, eu e minha filha. Mas, muitas vezes, é mais difícil, né? Você complementar. Porque tem que combinar. Eu quero. A dona da casa, ela já gosta das peças. Então, o complemento te dá mais trabalho do que você começar do zero. É tão importante você falar isso. Porque, às vezes, a gente entra em umas casas que são cheque ao portador, assim. Não tem nada. Que é mais fácil. Claro, você entrou. Não tem uma foto, não tem uma bagunça. Porque essa casa a gente usa, mas usa mesmo. Tanto que, enquanto, dois dias atrás, nesse final de semana passada, eu fiz um bazar aqui. Pessoal voluntário. Você tá brincando. É uma pegada. Jura? Fiz um outro. Ai, gente, eu acho que o segundo. É, lógico que eu te convido. Tinha tudo. Não, depois eu te mando as fotos, os filmes. Ai, se me manda. Tudo lotado. Botei todos os meus móveis lá fora, cobrimos ali. Eu faço todo ano. Porque é pra essa minha causa social, que é o Fundo Brasil de Direito do Ano. Me conta, me conta dela. Então, eu conheci o fundo através do Nexus, que é uma rede mundial que traz projetos pra grandes herdeiros, né? Daí fiquei sabendo do fundo, o Fundo Brasil, e eles são uma fundação voltada a direitos humanos mesmo. Então, indígenas, mulheres, eles abrem edital pra programas que já existem. Entendeu? E daí, depois, o edital, quem escolhe é sempre independente, quem manda no dinheiro é sempre independente. Então, é uma instituição muito séria. Séria, é. Eu comecei já a trabalhar com eles, já faz uns quatro, três, quatro anos. E eu já fiz um bazar pra eles aqui, que a gente encheu tudo. Esse foi o segundo, final de semana passado. Olha, que legal. E agora vai ser o terceiro. E é legal. Ai, me chama no terceiro, então. Vou chamar. E agora vai ter bastante coletivos que vão trazer seus produtos, tipo, cestarias, essas coisas, sabe? É bem bacana. E o trabalho deles é muito legal. Além disso, a casa sempre tá em festa. Entendi. A Mali, essa energia dela maravilhosa sempre. A filha, a Olivia também. Que delícia. Na verdade, ninguém sabe de quem que é. A casa é assim, entendeu? Não, mas a casa é pra você usar. Eu olhei, antes de você vir, eu falei, ah, essa parede é assim. Tudo bem, é assim a casa da Mali. É pra ser assim. É pra ser assim, né? Isso é maravilhoso. Não é? Eu acho que casa é pra usar. E aí, por isso, dessa festa toda, desculpe, eu. Essa festa toda, a Mali começou a sentir uma necessidade de, eu quero uma festa, mas só pra mim. Quando a casa tá toda cheia de moçada, das minhas filhas, aonde fica o meu canto? Aí você vai ver, porque daí a gente fez um canto para os adultos e outro aqui embaixo pra moçada. A menor, quantos anos tem? A menor é menor, tem 22, a gente. Ah, mas é. 22, né? Bem pequena. Ah, mas é época de festa. Então, daí eles vivem aqui embaixo. E aí a Carol e eu fizemos o meu quadrado lá em cima, pros adultos. Porque do quarto da Mali dava um terraço imenso sem intimidade. A gente tinha estrutura embaixo, porque eu queria era aumentar uma suíte, mas não deu certo, mas se nós fizemos um trabalho bacana, mas sim, você vai ver. Mali, me fala dessas obras. O quadro é do Tiago Martins de Mello. Ele é um maranhense que é uma graça de pessoa, de menino. Já expôs fora e tudo. Tô apostando nele. E todos eles são jovens, né? São jovens artistas. A Tatiana Blas lá na frente. Essa é a Marina Resengar. Eu não sei se fala exatamente o nome dela. Mas também é uma grande promessa. Aquele ali é o Henrique Oliveira, que eu acho lindas as coisas dele também. Nossa, e as cores, né? Muito bonito, né? Combinou ali com meus antiguinhos do lado. Nossa, que lindo. É bacana. Ele tem uma textura na obra igual do Tiago. Eu acho que a casa tem dois eixos muito bacanas. Quando a gente entra na casa, que nem você já foi impactada aqui, né? E uma outra da... Isso é o impacto da entrada da casa. E o outro é o eixo da copa cozinha que você interliga pra toda a parte externa. Esse eixo de lá pra cá, a gente vai lá. Muito fluido, né? Sim. Muito lindo. Então, essa última é a Ana Prata. E do lado, lógico, tem minhas velharias, que a família lá... Ai, que eu adoro, eu pego. Esse é um filtro de água, né? Da minha família, que era alemã. Que era alemã, mas enfim. Que demais! Eu amo esse filtro. Isso é minha paixão. Lindíssimo, hein? É, maravilhoso. E lá a gente tem uma praia, onde a gente deixou os coqueirinhos pra você aproveitar as mulheres, né? Gente, que demais isso. A mesa com as mulheres, né? E tem mais ali. Isso aí é a história de viagens da família. Não é nem só minha. Isso vem da minha mãe e da minha avó. Aqui é a mesma coisa. Quando eu cheguei, já tinha essa mesa de jantar, o aparador e o persa. Ah! Que linda, né? E aí, assim, a escolha da cadeira, né? Então, essa linkada foi assim... Não que é trabalhosa, mas é muito satisfatório quando você consegue linkar de uma maneira harmoniosa, né? Que as duas fiquem felizes. É, é... Mas a gente bate pedra pra... Tivemos brigas, né? Tivemos brigas. A vida real é... É, é, é. Mas a gente é amiga. Claro, né? Quero essa? Não, essa não vai funcionar. Você quer entrar pela cozinha ou vamos olhar lá fora? Ah, vocês sabem. Acho que é melhor a cozinha, né? A gente já sobe. Gente, que linda essa porta. Ela é linda, né? Mas essa eu já tava quando eu entrei. É bem bonita. Eu só arrumei as... A ferragem, né? As quadrias, é. A ferragem. Linda. Eu acho que a cozinha é isso aqui também, a Carol que fez, ó. Ah, que prático, né? O resto eu já tinha na casa quando eu entrei. Não, essa mesa, tudo é Carlos Mota também, né? As cadeiras... Gente, os móveis dele... São muito bons, né? São muito bons. Não, eu sou muito... Ele tem muita preocupação com serem confortáveis e fazer egométricos com os móveis dele. É. Tanto que a Lapinha, você já foi pra Lapinha? Já, já fui. Então, as cadeiras da Lapinha foi o Carlos Mota que fez. Olha, mas a Lapinha, quando eu fui, eu só fui passar o dia, eu não fiquei. Ah, que pena. Eu fui só conhecer, falam que é... Agora tá chiqué. É? É, agora tá... Ah, porque é verdade, falaram que reformou, é. Nossa, agora não vai nem dar dano pra ir, sabe assim? Sabe quem que sempre vai? E daí eu lembro que ele falava, foi por isso que eu fiquei curiosa, é o Vicky. Ah, o Vicky. O Vicky vai direto, direto. Daí ele falava tanto que eu me conheci. É, é uma coisa bem... Então, depois eu vou te mostrar na escada um tecido igual a esse. Lindo, hein? Ou também de viagem? É, então, esses aí... Eu vou te mostrar o maior, daí eu te explico o resto. Tá bom. E aqui, ó, tem um pouquinho... Aqui pra lá. É. Então, o privado... Ah, isso tá vendo que vai tudo... É lindo mesmo. Muito iluminado. Lindo mesmo. Inclusive, ah, Lúcia, eu queria até te contar. Quem faz essas mantas, ó, você vai ver lá em cima a minha concha. Olha, lindíssima, hein? Sim, faz, tá? É maravilhoso o trabalho dela. Como é que ela chama? Ela chama Cristiana Siqueira e a empresinha dela chama Nó Atado. Gente, mas lindíssima! É, linda, né? Aquela que tá lá também, ó, tá lá. Olha, Nó Atado. Nó Atado. Tá. É como se fosse o ponto do crochê. É. Não dá um atalho. Ah, e aquela ali é de lã. Essa ali é de lã. É, essa é de tecido, mas... Linda. Mas você vai ver minha colcha, que ela fez só pra mim. Que linda que é. Que tá lá em cima. Ai, gente, que linda. As cores e também o conforto, né? É. O toque dela é delicioso. A gente pode se segurar aqui. Ai, vamos ver o jardim? Vamos lá. Ai, eu quero, gente. Eu adorei. Pela escada que a Carol fez. A ligação, né? Primeiro o social pra todo mundo. Mas vai existir o social VIP, né? Só da Mário. A gente tem que passar pelo meu quarto. Daí a gente, ó, inventou essa escada por fora. Foi. Gente, e essa falsa vinha? Não, a falsa vinha. A minha casa inteirinha está com a falsa vinha. Ai, que lindo. Aí eu... Falsa vinha. É impressionante, né? E é bonito que fica no inverno. É. Então eu faço umas veias, né, Dino? Olha lá, e aqui, ó, o Banco do Bufrança. O Banco do Bufrança. Ah, não acredito. Eu primeiro... Que lindíssimo. Lindo, né? Do teu IP. Isso. Isso, do meu IP. Mookie. Lembrei... Eles dizem que é da prefeitura, né? Mas é, tá no teu terreno. Lembrei, ele deve ter vindo com o Mookie, não é? É, um negócio pra puxar. Ele puxou, trouxe numa só, assim, é. Gente... Mas é muito legal ali, aquele banco. Olha a sorte que a gente deu, esse céu. É, mas... Tá demais, né? Será que vamos ter inverno? Ninguém quer, né? Ai, não sei. Exato. Vem cá, Lu. Então a Falsa vinha vai pela casa toda. Toda, toda, toda. Porque aí aqui... Ai, a minha não tá pegando. Ah, a gente vai tá com sol direto. Ah, que bonito. Mas esse era o terraço que não tinha... Mentira! ...uso lá em cima. Era só piso. Não acredito. Era só piso, não tinha nada. E aí foi onde... Carol! Ela falou, Carol, eu quero uma coisa bem rústica. Umas madeiras, assim, me contou. Eu falei, mas eu acho que isso não combina com essa casa. É, pois é. Com essa casa. Vamos fazer uma coisa que combine com essa casa e que você vai amar? O Duro foi um dos calculistas, eles que sofreram. Porque a casa é existente, né? E aí é toda a estrutura metálica. E aí, eles tiveram que fazer reforço? Como é que foi? Não, a gente conseguiu... Fez outros contrapontos, assim, pela fachada. Também tem uns tirantes lá em cima pra segurar. Esses mini pilarzinhos são descidas de água pluvial, que também ajudam a apoiar. Aqueles pequenininhos. Isso, exatamente. Nossa, porque tá tão suave, né? Sim. Ai, amei! E a churrasqueira também, a gente mudou de lugar, lembra? A área aqui é uma delícia. Ah, essas tábuas também feiam da minha árvore. Olha que loucura. Tava de churrasco. Essa churrasqueira, quando eu me mudei, era aqui, Lucila. Aí você comia não churrasco, você comia pessoa assada, né? O tempo, o dia inteiro, no sol. Era só cortar uma lasqueira. É, já tava. E daí a gente trocou e subiu a chaminé. Porque a primeira vez ficou aqui, parecia que você não enxergava nada, menina. Tanta fumaça. Ficou um fogo londrinho aqui. Ai, mas tá bonita, hein? Tá, uma delícia. E isso tudo vocês fizeram agora. Né, nessa última. Nessa última. Nessa última. Aqui, ó, isso tudo é da árvore. É, demais isso. Então a gente trouxe muita história. Não, e todo mundo adorou essa ideia. Quem tava cortando, ah, posso pegar duas? Posso pegar duas? Virou uma farra. Vamos subir? Vamos. Tô curiosa. Eu vou atrás de vocês. Obrigada. Não, eu sou muito grande, deixa eu atrás de vocês. É, agradeço. Corte de todo mundo. Você falou que você mete sessenta, eu tenho um e cinquenta. Eu tenho um e oitenta, então deixa eu ir aqui atrás. Ah, meu Deus. Dá dez, cada uma vai equilibrar. É o que todo mundo fala quando eu falo que o médico tem que tirar gordura pra por aqui. Ah, eu te dou. Falei, ah, tá bom. Fazer uma doação, né? Tudo aqui, ó. O gufrâncio, o gufrâncio. Meu Deus. Olha que legal. Isso aqui era só o piso. É, só o piso. E o quarto ia só até um pedacinho ali. Então a gente aumentou o quarto e fez tudo isso aqui. Mali, que delícia. Então aqui é o estar da Mali. É, aqui virou meu quadrado. Acho justíssimo. É só ela e os amigos que ela quer receber, né? Olha. Eu falo, esse aqui é o meu quadrado. Isso ninguém entra. Gente, que delicioso. Ficou muito gostoso, né? E ainda essas... Tem uma hortinha. Tem uma horta. Essa aqui é uma horta. Ela vai super bem porque bate bastante sol. Só que agora vem férias, a gente não planta muito pra não deixar isso. Claro. É, é. Agora, isso aqui foi obra da Carol comigo. A gente foi, né? E haja cálculo pra ver o que aguentava aqui em cima. Sim! Eu imagino. Agora, Carol, dúvida técnica. Quando vocês colocaram esses vasos, como é que vocês fizeram o dreno? Exatamente. Por isso que a gente tem esse degrauzinho. Tá. Então, eu coloquei... Já tinha um ralo linear. Tá. Que é igual a esse, ó. Ah, tá bom. Ali, tipo uma grelha. É, tinha uma grelha. E aí, a gente tem a descida, uma parte de descida pluvial, que é onde eu conecto. Por exemplo, aqui também, ó. Esse deck é todo vazado. Ele capta água. Tá. Que vai pra grelha aqui ali. Que vai pra grelha ali. Ah, entendi. E esses lugares aqui mais pontuais, a gente colocou alguns canos, assim, estratégicos, seguindo na grelha. Ah, entendi. Então, isso daqui, esses degrauzinhos aqui, eu fui escondendo aqui dentro coisas. Entendi. Tem um labirinto. Até passagem de conduíte, né? Passagem de conduíte. Porque se a gente mexesse nesse piso, a gente ia ter que fazer impermeabilização de tudo. Ah, não, gente, é uma dor de cabeça. Não, e um custo desnecessário numa obra que a gente conseguia fazer, sabe? Gente, mas você tem tudo aqui. Legal. Sim. Então, assim, de vez em quando, quando eu tô à toa, eu deito aqui e fico lendo um livrinho, tomando um sozinho. Ai, que delícia. Faço tudo aqui em cima e ioga, tudo. Essa chefe tá maravilhosa, hein? É da Tidele, né? Da Tidele, esse tecido lindo. E essa mancha é da minha querida amiga Cris, da Noitado. Gente, adorei, hein? Muito legal as coisas dela. E o tecido da Tidele também. É Tidele. Nossa, lindo esse tecido. Agora, quando você passa, você vai ver várias vezes a Casa da Malha. É! O desconhecido você não enxerga. Agora você já vai esquecer. Agora, aqui, ó. Aquela obra que legal era a outra fase da Clara Coelho, porque ela faz queima em racunfo, sabe? Aquela obra que ela é, exato. Esse aqui foi um presente que ela deixou também pra mim, de surpresa, dos bazares, porque ela participa. Me chama, hein, pro terceiro. Lógico, vou te chamar sem dúvida. Ó, e aqui a gente ainda tem mais trabalho do Gufrinho. É, lindinho. A mesa de centro é da árvore. Ó, a mesa também é da árvore, o banquinho é da árvore. E aquela mesinha de centro do meu quarto é da árvore. Você viu que a árvore rendeu, né, menina? Gente, e tem toda a estrutura, dá pra morar aqui. Não, por isso, eu fiz um lugar pra poder receber. Algumas coisas foram completando, sabe? Sem autorização da arquiteta, entendeu? É, pois é. Mas, mas tudo bem, a casa é dela. Eu sou super isso, né? Não dá. Que forte, que... Gente, que delícia! Essa daqui que é também do... Isso, é. Essa é da árvore também. Ó a outra mesinha da Marta. Ah, sim, ó. Ai, gente, que... Ah, depois me passa o Insta dela. Lógico. E essa colcha também foi a Cris da Anotado que fez. Olha, lindíssima! Lindíssima! É, nós dois ficamos... Foi um tempo, tadinho. Ai, eu imagino. As crocheteiras dela ficaram com a cabeça até aqui pra fazer essa cor. Sabe que a colcha de crochê, ela tem um caimento bonito, né? Não, e ela vai, né? É. Ela se... Ela se... Ela parece que se molda a cama, né? Ela vai abraçando a cama, assim. Ah, e ela fez o barrado também. Fez tudo, é. Não, é muito legal. Nossa, gente, caprichoso, hein? Ela é muito caprichosa, mas... Nossa! Precisa vender manta pra... É, imagina. E aí, todo lugar tem uma história. É. Imóvel, familiar... Esse aí que deu um trabalho, que veio cheio de cupim, menina, no céu. Eu tive que descupirizar isso daí até umas 20 vezes. Jura? Mas aí, da onde? Veio da família da minha mãe também. Daí, largaram... Minha mãe largou na casa dela, não tava usando. Falei, eu quero. Aí, eu trouxe, arrumei, descupinizei uma, duas, três, quatro vezes. Daí, ele assentou. Ele é a minha mesinha de cabeceira. Olha desse ângulo. Olha desse ângulo. É porque eu conheço todos os ânimos, né? Assim. Da casa. Eu como vivo aqui, eu já tô... Já tá me falada, né? É, o deitar e você ter essa vista de fora, né? É verdade. Então, é uma continuidade. Ai, Mali, que delícia, hein? Ficou uma delícia. Como eu digo, esse aqui é o meu quadrato. É. Cada um no seu quadrato. Você fez bem. A juventude lá embaixo, sabe? E daí, meus amigos aqui em cima. E outra, você não fica espremida. É. Por mais que cada um seja grande, de lá, tá sendo usado. E ninguém fica dentro, até no inverno. Elas abrem aquele imóvel lá embaixo, cheio de cobertorzinho de avião. E ficam lá fora, não parando. Porque todo mundo fuma ou vai. É, uma loucura. Mas aquele astral de área externa de jardim, a gente conseguiu trazer pra casa. Muito. Muito. Gente, incrível. Então, é um clima de casa mesmo, né? Casa que é usada, né? É, casa de verdade. Aí, aqui a Carolzinha também. Eu queria muito. Como é que era, Carol? O guarda... O guarda-roupa ou a minha roupa? O roupeiro. O roupeiro. O roupeiro. O roupeiro na casa. Ah, aqui é o roupeiro. É. Então, a gente agregou o roupeiro junto ao escritório. Tá bonito esse desenho, hein? Sim, dos puxadores. É, tá bem bonito. E aí, mais uma estante de livros de verdade. E mais um pouco aqui também. A gente brinca esse negócio de livros de verdade. Mas é um absurdo, né? Eu vi uma vez que são só os... Só as capas. Não tem capa. Que isso? É muito chocante. Eu também. É muito chocante. Quem adora, né? E daí você vai bater papo com a pessoa. Ah, esse livro que eu gosto. Não. Não pensou? Gente, é assim. Pra mim é um... Ó, aqui a fazenda. Não tem palavras. Tá vendo a cor? Aquelas... Tudo que... As casinhas... Ah, olha que linda. São amarelas com os acabamentos brancos. É. Linda. Ela tá tudo em... Só que eu tô... Isso é da Cris também. É. Ela faz com tecido jeans. É o que sobra de fazer... Da indústria. Da indústria. Bem bonito. Bem bonito. De brin ela pega e faz. Ela faz. Ela é muito caprichosa, de fato. Aqui era um quarto bem bagunçado antes. Muito. 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 Ela não tava sabendo. Mas já que agora sabe... Pô, mas aí eu tenho que valorizar meu trabalho também, né? Não, isso tudo foi carãozinho. Tá lindo, né? A gente não vai abrir. Não, exatamente. Mas ó... Você quer ir ali fora? Você sabe que todo open house, todo, tem... Aqui eu até não encontrei esse lugar. Então eu até nem vou falar todo. Não. É, mas a grande maioria tem um cômodo que eu não posso nem falar. Não, aqui tem dois. Sim. Esse aqui do meio, que é da minha filha menor. Se você olhar, você cai dura. Tá vendo? A praça é ali, né? A gente tem quase 400 metros quadrados, não é? Não, o terreno tem... Aqui tem 500 e pouco. Mas o tudo, igual agora com a área, dá mais de 400, eu acho. Então, mas mesmo com uma boa metragem, a gente não tem muitas repartições. Então a gente tá falando de 3 quartos suítes. Normalmente nessa metragem... São 4 suítes aqui. Isso, mas normalmente nessa metragem já viram 4 suítes. É, isso é. Então você diminui. Embaixo, a questão do espaço gourmet, que tanto é valorizado hoje e tudo bem, mas você vai tomando metragens nessas novas funções. Metições de funções, né? Então, por isso que quando a gente entra nessa casa e vê toda ela ampla, é porque ela não se repete as funções, né? E daí tem mais sentido até, porque quando você vai, sei lá, ver uma TV, tem um espaço pra ver TV. A família se encontra, né? Isso, exatamente. Exatamente. É. Eu adorei. Prazer. Obrigada, viu? Agradecer que quando eu passar aqui, vou lembrar. Obrigada. Pode bater a campanha e tomar uma aguinha. Obrigada. E aí E aí E aí